6h55, você vai ver na edição de hoje a morte de um rapaz de 20 anos num confronto contra a polícia militar. Ele foi atingido por disparos de carabina ao fugir da investida dos militares no distrito de Santo Antônio do Porto. Uma pistola calibre 380 foi apreendida e pode ter sido a arma usada em um homicídio na cidade de Santa Efigênia de Minas. Corpo de uma criança de 2 anos é encontrado na área rural de Ladainha, no Vale do Mucuri. O menino estava na casa dos avós e por um segundo de descuido ele fugiu para o quintal, onde teve acesso a um córrego e desapareceu. Atenção motorista, muita atenção. Trecho da BR-381 é liberado para circulação de veículos, mas as condições da estrutura é precária. O condutor deve ter calma ao passar pela obra, onde um buraco se formou engolindo o asfalto. Sabe onde, né? Eu te conto agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.